Fala nação Tricolor, uma boa noite para cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Barabaia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso aquele pedido de sempre. Deixa o like se você curte aqui o nosso conteúdo, se inscreve no canal quem não está inscrito, ativa as notificações e para completar ajuda a gente, pega esse link e espalha aí com geral. Antes de entrar no assunto com tudo, claro, aquela velha dica para cada um de vocês. Gente, se você ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, está aqui a oportunidade, baixa agora o aplicativo, o link está na descrição desse vídeo ou fixado no primeiro comentário ou se você preferir é simples, pegue a câmera do seu celular e aponte para a gente QR Code. De uma forma ou de outra, com o aplicativo da OneFootball você vai ter acesso a todas as informações sobre o futebol brasileiro e mundial, situação de momentos do campeonato, notícias sobre os clubes que a gente acompanha, no caso o Bahia, notícias sobre os outros clubes e para completar ainda vai poder assistir a Bundesliga, que é a Liga Alemanha de Futebol, gratuitamente e ao vivo pelo aplicativo, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo aqui o Sub-17 do Bahia que viaja para enfrentar mais uma partida pelo brasileirão da categoria, tá aí gente? Rumo ao Rio, Sub-17 enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira. Embalado após vencer mais uma partida e assumir a liderança do grupo no Baianão, o time Sub-17 do Bahia agora volta as atenções para o brasileiro, onde precisa se reabilitar. O esquadrão volta a campo nesta quarta, 14, no caso amanhã, né, às 15 horas para enfrentar o Botafogo lá em Niterói. O confronto será válido pela sétima rodada do Nacional. Com quatro pontos somados e na nona posição, ou seja, penúltimo colocado do grupo, o Tricolor precisa voltar a vencer para manter vivas as chances de classificação para a próxima fase. Já o Ovinego Carioca atualmente tem nove pontos e está na quinta colocação. Tá aí gente? É a situação do nosso Sub-17 não vem bem no brasileirão, é bom que se diga, e já há algum tempo o Bahia tem oscilado, ainda que nos últimos anos tenha chegado um pouco mais à frente em algumas competições nacionais, como por exemplo a própria Copa do Brasil. De todo modo a gente sempre reforça isso aqui. Base é para reforçar o elenco profissional, é entrega, é retorno técnico muito mais do que título, ainda que título seja importante também no processo de formação. Outra informação, gente, é trazida pelo AC Bahia Números, que é a respeito do retrospecto do Bahia contra o esporte, realmente é assustador e digno de lamentação. Tá aí, gente. A derrota de ontem foi a quinta seguida do Bahia diante do esporte em jogos realizados em Pernambuco, marca que jamais havia ocorrido na história do confronto. Também foi a primeira vez, ao menos dos anos 70 para cá, que o Bahia perdeu um jogo na ilha com mais de 16 mil pagantes. Tá aí, gente. Record negativo atrás de record negativo, mais um aí para a coleção, infelizmente. E esse aí, claro, pode colocar numa conta aí bastante privilegiada de seu Enderson Moreira, em razão de tudo o que ele fez nessa partida, ainda que, evidentemente, todo mundo tenha responsabilidade, desde a diretoria até passando também pelos atletas. Mas o principal responsável pelas lambanças feitas é o técnico Enderson Moreira. Independente de responsável, o que fica é isso, mais uma derrota e mais um vexame de recorde negativo para o nosso Esporte Clube Bahia. Outra informação, gente, por falar nisso, é que não basta agora ser vexame nos números, também o Bahia se tornou chacota em programa esportivo. Isso mesmo, o Bahia foi chacota no programa do Globo Esporte Pernambuco. E vamos trazer aqui as imagens de como o Globo Esporte Pernambuco trouxe o Bahia nessa relação aí com o Esporte. O Esporte, mais uma vez, vencendo o nosso Tricolor de Aço. Está aqui, meu filho, papai está aqui, papai está aqui, calma, meu amor, calma, 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 meu Deus. O que foi, hein? Ah, foi isso, né? Papai já falou pra você que você não pode brincar com o leão. Olha aí, ó, fica todo machucadinho aqui, ó, todo arregaçado. Pega o leão, o leãozinho faz isso com você toda vez, toda vez. Tá bom? Ô, meu amor, meu filho. Tá aí, né, gente? Virou isso aí o Bahia contra o Esporte. É triste, mas é verdade. E o fato é que o Bahia perdeu na Copa do Nordeste aqui jogando na Arena Fontenova. Venceu aqui no finalzinho com aquele gol de Jacaré. Primeiro turno, agora no segundo turno tomou 1x0. Ainda que o Esporte tenha as suas limitações, mas tem conseguido ganhar boa parte das partidas nas últimas temporadas contra o nosso Esquadrão de Aço. Por outro lado, a gente precisa fazer essa ressalva, né? Não tenho nenhuma dúvida que o torcedor do Esporte gostaria de estar com o Esporte na posição que o Bahia está ainda, que o Bahia tenha perdido. O Bahia pôde, entre aspas, perder, mas, na verdade, muito perigoso, porque, na verdade, o Bahia está perdendo essa gordurinha e o Bahia se encontra no fio da navalha, por isso que eu coloquei, entre aspas. Quanto ao Esporte, a situação era muito mais trágica, porque se perdesse, praticamente, ia dar adeus alguma chance de voltar para a Série A. De todo modo, todo jogo é uma decisão e o Bahia, evidentemente, sem querer ser repetitivo aqui, não pode entrar com essa postura que tem entrado principalmente nas partidas fora de casa. São seis jogos fora de casa no segundo turno com dois empates e quatro derrotas, dois pontos conquistados de 18 pontos disputados. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e aproveita aí, baixa o aplicativo da OneFootball. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima. Tchau, tchau.